Olha, pessoal, que tecido mais linda essa composição de morangos, né? Vi esse barradinho e falei, não, tenho que pintar um arranjo de morangos aqui. E aí quero compartilhar com vocês. Hoje a minha voz não tá muito boa, tô meia rouca ainda, uma gripe meia encravada, mas estamos aí. Vamos indo, né? E pra você que tá chegando agora ao nosso canal, eu sou a Zoraide do Pintando com Zoraide. E hoje, então, vamos pintar o morango com a florzinha. Branca, né? Já dei um adiantamento aqui. Vamos, deixei umas folhinhas, né? Que eu já fiz outras folhinhas aqui. Então, agora vamos continuar a terminar essas folhinhas aqui. Nessas folhas, eu utilizei verde pinheiro, verde pântano e verde kiwi. Vamos lá, então. Ó. Vamos pôr o verde pinheiro da ponta pra cá, pra baixo. E vamos escurecê-la aqui com verde pântano. Sempre que ela tá encostadinha ou na flor, ou no morango, né? No pezinho da folha, fica mais escuro, né? Então, e aí, lá pra pontinha, ela é mais clara. Bom. Deixa eu pôr na outra aqui, pra vocês verem melhor. E aí, pinheiro, agora aqui vamos utilizar o pântano. Pincelzinho pequeno, hoje, número 4, porque essas folhinhas são pequenas, né? Composição é bem delicadinha, pequena, né? Então, requer um pincel pequeno também. Ó, agora com verde kiwi de um lado do pincel, vamos fazer o acabamento da folha. E aí, vamos fazer o acabamento da folha. Ah, sim, ficou mais uma folhinha aqui. Vamos fazer essa folhinha aqui também. Vamos escurecê-la aqui. E aí, Olha aí, bem na bordinha aqui, agora, o verde kiwi. Assim, terminamos as folhas. Olha aí. Bem dinâmico, né, pessoal? Pra fazer bem prático. Aproveita, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilha, nos dá essa força. É muito importante pra nós, né? Essa força, esse companheirismo. O YouTube entende que é um bom conteúdo, se ele tiver interação com o público, né? Se o público que assiste, curta, compartilha, comenta. Então, é muito importante pra nós. Dessa forma, a gente consegue permanecer, né? Fazendo os vídeos, essas aulas pra vocês. Então, vocês podem estar sugerindo alguma coisa que vocês queiram ver pintando, né? Que você tenha dificuldade em casa, pode pode expor pra gente. Olha, gostaria de você ver se tem dificuldade nem tal folha, nem tal, né? Nem tal flor. E, na medida do possível, vamos vamos fazendo juntos aqui pra vocês praticarem também. Porque a pintura, ela é um aprendizado contínuo. Não tem fim. Cada dia, cada trabalho novo, você descobre uma pincelada diferente, uma técnica, né? Que facilita mais o trabalho. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a florzinha, ó. Nessa florzinha, eu utilizei cinza lunar, o clareador primeiro, pra poder utilizar bem. Aí, eu vou colocar o cinza lunar em volta do miolinho, pra tá sombreando pra fora. E com o branco, eu vou cortar. Até gravei um pedacinho, fiz um short, que tá aqui no canal, pra vocês verem. Mas aquele lá foi só um... Bem breve, assim, sem explicação, só mesmo pra ver o que vinha por aí, né? Então, agora, vamos aprender na prática aqui, como vamos fazer. Vamos pôr o clareador, pra ela deslizar melhor. Dá uma limpadinha aqui no pincel, que tá ficando meio verde. Mas com o cinza, não tem problema. Agora, eu vou pôr o cinza lunar ao redor do miolinho. Pra poder fazer aquele sombreamento aqui, mais... mais prático. Se você não tiver o clareador, você pode fazer sem o clareador. Só carece de mais pinceladas pra dar esse sombreamento. Feito até aí, ó, clareador, cinza lunar, vamos com o branco, ó, sempre de um lado do pincel. Ó. E vamos fazer metade da pétala a outra metade. E assim, você faz em todas as pétalas seguintes. Não tem problema. Talvez você pegue muito branco, às vezes fala assim, ah, ficou muito branco. Depois, você retoca o cinza de novo. Eu sempre falo que a pintura é feita de pinceladas e retoques pra chegar naquilo que a gente almeja. Que é muito variado, né? O gosto é muito variado. Uns gostam mais... mais forte as pinceladas, os tons de cores mais escuros, outros mais claros. Então, a gente vai moldando do jeito que a gente quer. Por exemplo, eu quero retocar o cinza, olha aqui, ó. Põe mais um pouquinho bem, sempre aqui, ó, encostadinho do miolinho. E vou dar essa espanadinha, ó, pra cá. se é só uma pétala apresentar, eu quero retocar só essa. Você coloca só naquela que você quer, ó, e dá as pinceladinhas. Você vai conseguir chegar naquilo que você quer. Feito isso, vamos fazer o miolinho. O miolinho, eu vou colocar amarelo ou ouro, ó, pra forrar. Bem, bem forradinho. Ó como é que ela já vai dando forma. Aí, com o tijolo, vamos fazer essas batidinhas em volta. E, ó, uma pinceladinha aqui, ó, no meinho. vamos pegar um pouquinho de de sépia ou de marrom. Aquilo que você tiver, né, no meu caso aqui eu vou estar colocando o sépia. Mas ele pode ser o marrom, qualquer cor escura. Ó, pra dar umas umas leves batidinhas. Aí, esse escuro você pode acentuar mais aqui, ó, na parte inferior. E dentro dessa, desse buraquinho, dessa, vamos falar boquinha do miolo. Ó. Feito isso, agora eu vou dar uma luz com amarelo-limão e branco. Eu pego o amarelo-limão, ó, de um lado do pincel, já com um pouquinho de branco, e vou bater nesse intervalinho que sobrou, não em cima do meu tijolo aqui, onde eu dei essas batidinhas. É só nesse pedacinho aqui, ó. mais um pouquinho do branquinho. Olha aí, ó. Pronto. Esse escurinho aqui de dentro tá faltando um tiki. Aí. Feito o miolinho, daí eu tenho uma visualização, né, da minha florzinha, como é que ela tá. Eu quero dar uma acentuada mais, ó, no, no, nas divisórias das pés, nós só podemos fazer assim, ó. Agora o miolinho já tá feito, eu já tô, né, visualizando ela inteira, ó, posso dar mais uma, ó. E assim você deixa ela do jeito que você gostaria. certo até aí, pessoal? Vamos lá, então. Eu vou fazer essa outra aqui e vou, depois nós vamos pro morango. Agora, pessoal, feito as florzinhas, vamos fazer o morango. O moranguinho, nós vamos utilizar aqui, ó, o rosê, um pouquinho de branco, daí o vermelho, tomate, púrpura e vinho. Então, vamos na ordem aqui pra nós, ó, vamos por a luz, né, onde a gente vai usar o rosê, é no ponto de luz do morango. Então, vamos por o ponto de luz aqui pro alto. vou fazer essa técnica aqui do batidinho. Tem várias formas de pintar o moranguinho. Pode estar utilizando o amarelo aqui, né, mas esse aqui nós vamos fazer com o rosê. ó, eu coloquei o rosê com o branco na parte que eu quero que seja a luz, mas bem lá no finalzinho vai aparecer o vermelho. E bem encostadinho da folhinha dele também. sempre tendo cuidado de unir ó, com o rosa pra não ficar separado. Então, antes de eu colocar nele tudo aqui, o meu objetivo principal é aqui, ó, é unir ele com o rosa. Então, antes que ele seca, é onde devemos fazer primeiro. Ó, vou estar pegando um pouquinho do rosa, um pouco do vermelho. E dessa forma, batidinho, parece que o morango já fica, né, com aquela textura. na borda, se você tem uma certa dificuldade pra fazer o batidinho, então, o que que acontece? Aqui na borda, você pode tá fazendo assim, ó, fazer a bordinha aqui, ó, aí, e aí você faz as batidinhas mais pro interior. Agora, vou pôr um pouquinho do púrpura aqui, e vamos fazendo as leves batidinhas. Ele já vai ficando mais madurinho. Sempre com pouca tinta, pessoal, porque quando a gente não tem um domínio ainda do pincel, ou melhor, é ir com pouca tinta, porque você vai acrescentando aos poucos. E se colocarmos muita tinta, não tem como tirar. Na verdade, então, vamos na união das cores aqui, tem que pôr mais pouquinho. Agora, eu vou pegar um pincel menor, ó, pra pôr o vinho. O vinho já é uma cor mais forte, aí temos que ainda ter mais cuidado. Mais que a florzinha que tá amolhada, vamos encostar bem nela. E vamos fazendo a textura dele assim, dando as batidinhas que ele já fica aquela textura. bem aqui onde a folhinha vai encostar, ó. Olha que graça que ele vai ficando. pronto. Agora, vamos por aqui também. Vamos acentuar a luz aqui do rosê também, com as batidinhas, ó. E aí, agora, com o cantinho do pincel, a gente pode ainda pega um pincel assim, ó, desse taconda. Esse aqui é o número 4. Aí, você pode tá acentuando essas sementinhas do morango. com o amarelo bebê, assim, dá aquela luzinha da semente, ó. eu pôr um pouquinho de branco aqui, onde entrou na florzinha, aí, certo? Aí, então, agora, vamos fazer a folhinha, que é essa folhinha aqui do morango. Vamos utilizar o mesmo verde que utilizamos nas mesmas cores da folha aqui. Com o pântano, eu faço aqui, ó, marco essa profundidade que tem na folhinha. E agora, vou pôr o verde pinheiro no restante das folhinhas. depois, o que ou Tem mais duas folhinhas aqui de cada lado, vamos dar uma escurecidinha com o pântano e vamos pôr o pinheiro. Então, para ver uns buraquinhos, então a gente coloca e arruma. Não podemos ter pressa, né pessoal? Temos que fazer bem, bem feitinho. Feita essa forração, vou acentuar as partes escuras com o pântano. Vou botar aqui, onde eu marquei aquela fofinha, aqui, ó. Aonde é o escurinho da folha. Nas folhinhas aqui interior, o escuro é aqui na pontinha. Já nas outras, lá em cima, é claro. Agora, com o verde kiwi, vamos acentuar as luzes. Aqui, ó. Luzes na pontinha. Olha aí, que bacana. Já nessa aqui que tem baixa, a luz é aqui em cima. Olha, que bacana, ó, hein? Hoje eu tô falando pouco, pessoal, minha garota tá ruim. Então, vocês me desculpem aí, mas eu acho que deu pra nós. Ó. Se ele dá aquela sumidinha, vamos fazer novamente. Acentuar mais um pouquinho a luz. Nesse caso aqui, não foi branco, né? Nessa folha. Ela é feita só com verdes. Certo aí, pessoal? Deu pra entender? Qualquer coisa vocês me deixem no comentário, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Olha aí. Vou adiantar esses outros dois aqui, pra depois nós fazermos o acabamento. Certo, então? Olha aí, pessoal. Feitos os moranguinhos, vamos fazer um daqueles novinho. Pode ser assim, ó, meio rosadinho, pode ser mais verdinho. Quando eles são bem novinhos, né? São dessa cor. Então, o que a gente faz? Pegamos um pouquinho de amarelo bebê, ó. Com branco, ó. Ele é bem... Bem clarinho mesmo. Aí podemos acentuar um pouquinho de verde. Um pouquinho de verde, que o meio. Olha aí, ó. Olha como é que ele já... Já dá a forma, né, pessoal? Bem texturalizado. E assim a gente vai... Terminando. Ó, com o verde pinheiro, a gente faz o cabinho aqui, ó. O sepózinho dele aqui, ó. E as folhinhas dele. O que vocês acharam, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você fez. Se foi bom, se deu pra tirar o aprendizado, tá bom? Vamos... Ó, vamos pôr o cabinho do morango. Aqui, desse outro aqui também. Desse aqui, aqui, ó. Tem diversas formas, pessoal, de pintar morango. Essa é uma delas, né? Então... Uma outra oportunidade, nós faremos outro de outra... De outra maneira, né? Pra... Pra enriquecer o nosso aprendizado. Então, pessoal, olha aí, ó. Feito o nosso projeto de morango pra hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E em breve estaremos com mais projetos aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.